Olá pessoal, aqui é o Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje para fazer aqui um vídeo sobre o uso de jogos de tabuleiro modernos e de jogos também em geral em contexto de sala de aula. Tem sido uma pergunta recorrente e ainda recentemente estive num encontro com professores onde isto foi uma das questões debatidas. E aquela grande questão é sempre como é que nós, enquanto professores, podemos fazer isto em contexto de sala de aula. E aqui venho invocar a minha experiência como alguém que trabalha com jogos, faz investigação e também é professor por si mesmo e também porque também dou formação a professores diretamente. Portanto, tudo isto a tentar combinar para tentar fazer então este vídeo. Vamos começar então por uns jogos que são, eu diria que é provavelmente a editora que tem mais preocupações com a dimensão educativa dos jogos. Ou seja, uma editora de jogos de design moderno, mas que tem preocupações com a parte educativa e esse é mesmo parte do seu modelo de negócios. Então estamos a falar aqui da Genius Games. E vamos pôr aqui, eu tenho aqui 4 jogos diferentes da Genius Games. Eu vou tentar pô-los aqui, mais ou menos, para que se consiga ver pelo menos uma parte de cada um. E vou pôr aqui mais este. E por fim, temos aqui também o Genotype. Eu penso que assim dá para vermos pelo menos todos os jogos aqui ao meu lado. O que é que estes jogos têm de interessante? Eles estão, ou seja, dentro do design dos jogos, estão muito bem feitos. Ou seja, enquadrando aqui com a perspectiva de design dos jogos, eles estão muito bem feitos. E todos eles abordam um tema relevante e que poderia, pelo menos a uma primeira análise, ser utilizado em contexto de sala de aula. Vamos ver. Então temos aqui estes dois jogos, o Celulose e o Citosis, focam-se particularmente naquilo que é o desenvolvimento celular. Ou seja, o funcionamento de uma célula, ainda que o Celulose aqui seja um pouco mais complexo e leve àquilo que é o funcionamento de uma célula, de um vegetal ou de uma planta. E, obviamente, eles têm aqui mecanismos de jogos ditos de tabula modernos. Aqui, aproximado também àqueles mecanismos dos jogos europeus, Eurogames, em que, no fundo, são fatores determinísticos, de conversão de coisas. O que entra muito bem naquilo que é uma abordagem científica ou matemática. Depois temos aqui o Genotype, que é provavelmente, eu diria, é mesmo, de todos estes jogos, aquele que entra mais naquilo que são o conceito dos jogos de entretenimento, ainda que faça aqui uma aproximação à genética, às experiências do Mendel com as ervilhas e tentar ligar o modo como elas se modificavam através da manipulação genética e biológica, embora fosse num estágio prévio. Este é, sem dúvida, o jogo que poderá interessar mais àquilo que são os jogadores, mesmo que não tenham interesse pelo tema, até porque ele está muito bem feito do ponto de vista de design do jogo, ou seja, de funcionamento, de opções, de estratégia, mas também do ponto de vista gráfico e do enquadramento temático e histórico. Portanto, com certeza, é um grande jogo para considerar. E depois temos aqui um dos mais curiosos deles, que é o Periodic, que é um jogo que, através do jogo, jogando com alguns mecanismos diferentes destes, conseguimos, por exemplo, aprender algo sobre a tabela periódica, ou seja, um jogo sobre química. E agora a grande questão é, será que eu posso usar estes jogos em contexto de sala de aula como professora? Eu diria que não. Eles não são adequados para isso. Porquê? Vamos começar com as limitações. Todos estes jogos exigem, pelo menos, no mínimo, uns 20 minutos a explicar regras. E sabemos que os alunos podem reagir mal a um tempo de explicação tão longo. E, no caso do Genotype, vai exigir, provavelmente, ainda mais. Depois, a dificuldade de estar a ensinar este jogo para uma turmenteira. Uma coisa é ensinar para uma mesa, outra coisa é para uma turmenteira. Por exemplo, se fosse um professor por mesa, provavelmente seria viável. Mas, não estão tantos professores numa sala convencional. Depois, também exigia que tivessem, pelo menos, eu diria que 5 cópias de cada jogo, o que poderia ficar dispendioso. No entanto, isso poderia ser resolvido através de um orçamento escolar. No entanto, é a mesma complexidade. E depois, a duração do próprio jogo. Eu diria que os torna inviáveis para uso direto em sala de aula. No entanto, isso não significa que eles não sejam de extrema utilidade e muito importantes para o ensino, ou seja, para o ensino baseado em jogos. Porquê? Porque estes jogos poderiam ser disponibilizados, por exemplo, na biblioteca escolar, ou a projetos, ou a clubes, ou a projetos ligados diretamente à escola, em que os alunos podiam ir em pequenos grupos jogar este tipo de coisas. E, então, obviamente, aprendiam enquanto jogavam. Também, por exemplo, para serem usados pelos pais, em que é uma atividade feita em família, em que os pais se aproximam dos seus filhos, através de uma dimensão lúdica, incluindo aqui aquilo que é uma experiência ligada aos conteúdos que estão a ser analisados. Neste caso, quase sempre jogos de biologia, química, ou uma dita ciência mais convencional, mais tradicional. Por outro lado, aquilo que me parece ser o principal e provavelmente um dos maiores potenciais é que os professores, ao terem este jogo e ao conhecerem este jogo, vão entrar naquilo que é uma aplicação muito prática do que é poder conectar os conteúdos, do que é conectar os conteúdos àquilo que são mecanismos de jogos de tabuleiro. E, para construir abordagens baseadas em jogos para aprendizagem, é preciso dominar mecanismos de jogos. É aqui que nós entramos no game design, no design de jogos, e aqui no design de jogos para fins pedagógicos. Mecanismos são aqueles elementos com os quais nós construímos os jogos. É como se fossem as peças de construção de qualquer coisa. Se nós conhecemos essas peças de construção, podemos construir aquilo que nós quisermos. E estes jogos dão essa abordagem ao professor. E o que é que o professor pode fazer? Pode pegar nestes jogos, perceber como eles são feitos, e depois fazer aquilo que, na minha experiência e que eu tenho feito na prática, tem resultado. Que é construir os seus próprios jogos e dividi-los em pequenas etapas, pequenos mini-jogos. E vamos fazer primeiro, por exemplo, a distribuição de matéria, o equilíbrio, as categorias, depois as primeiras conversões, depois os resultados que dão, depois as interações. Dividir em pequenos jogos para termos uma carga e uma curva de aprendizagem mais pequena. E assim podemos gradualmente fazer esse uso dos jogos usando materiais e produtos que são, de facto, produtos de excelência, que não usamos diretamente, mas adaptamos e nos ensinam depois a construir os jogos. Então, mas podem estar a dizer que isto é tudo muito bonito e que, pois, na prática, isto não se faz. Então, vou mostrar um exemplo prático de coisas que eu fiz recentemente. Exemplo prático. Estão a ver isto? É um dossiê de jogos. Um que tem aqui vários exemplos de coisas que eu tenho feito ultimamente. E está a chegar ao ponto em que existe aqui um certo catálogo e podemos, então, ir buscar coisas para aquilo que nos interessa. E isto também, para reforçar, e por isso é que eu vos estou a mostrar o dossiê, é que isto são coisas que nós podemos fazer. Coisas que nós podemos fazer com relativa facilidade. Porque podemos fazer impressões em formato A3, em formato A4, que servem perfeitamente para termos os jogos aqui à nossa medida. E depois podemos combinar com componentes também muito básicos. Por exemplo, estes cubos educativos e cubos de aprendizagem, nas várias cores. E com isto conseguimos construir jogos bastante fáceis, simples, e podemos aplicá-los em sala de aula. Porque podemos fazer várias impressões. Normalmente estas caixas trazem centenas de cubos diferentes, que é o necessário para fazermos, por exemplo, com uma turma. Agora vou dar um exemplo mais concreto. Aqui é um jogo de logística. Que era também um jogo de alimentação, um jogo de planeamento de território. E este é um mapa de jogo. Eu não vos vou falar muito das regras, não é isso que está aqui em causa. Mas este é um mapa de jogo. E o mapa de jogo tem uma dificuldade, e uma dificuldade superior. Portanto, para adaptarmos ao tipo de alunos que temos, nomeadamente ou normalmente àquilo que é o ano de escolaridade. Depois este jogo tem aqui cubos. Estes cubos vão representar a comida, que está disponível porque nós queremos alimentar cidades. Como é que o jogo funciona? De início, os alunos primeiro entram na parte da modulação e onde colocam a comida. Vão entrar e vão conseguir compreender os conceitos que estão em causa. Depois entramos na parte da localização das zonas urbanas. E depois, na parte do transporte. E tudo isto está dividido em etapas. E depois aqui uma tabela, que é depois provavelmente a parte mais complicada, mas que serve apenas para registar aqui o que são os efeitos da poluição, os efeitos de estar a movimentar as cargas e as localizações que depois dão o resultado daquilo que é um sistema mais sustentável. E este jogo servia para isso. Servia para analisar sistemas de transporte, localizações urbanas, os acessos aos recursos e de como tudo isso pode construir um sistema mais ou menos sustentável. E entramos aqui nas questões ambientais, nas questões de regiografia, nas questões de urbanismo, todas essas coisas que estão ligadas intimamente àquilo que são os conteúdos programáticos de várias disciplinas, de vários anos de escolaridade. Portanto, isto é um exemplo que podemos fazer de um modo muito simples e isto inspira-se nos tais mecanismos que nós conhecemos dos outros jogos. Portanto, mesmo que os jogos, aqueles jogos de caixa, os ditos jogos como estes que estamos aqui atrás, mesmo que não tenham uma componente educativa direta como os jogos da Genius Games que eu mostrei no início, eles vão-nos sempre ensinar elementos valiosos de como simular certas coisas e como construir os nossos jogos. Daí a importância de conhecer elementos de design de jogos para fazermos as nossas próprias construções. No entanto, design de jogos não é apenas conhecer os mecanismos, é muito mais do que isso. É conhecer os comportamentos, conhecer o jogo como um sistema, conhecer os nossos utilizadores, os escalas de progressão, os níveis de resposta e feedback, muitas outras coisas. E para isso, obviamente, é preciso estudar mais, estudar e ter formações específicas e treinar muito. Mas isso é a próxima etapa. Então, esta foi a primeira etapa de partilha aqui, de dicas e alguns guias de como podemos transformar, então, estes jogos de design dito moderno em ferramentas e opções para usarmos na sala de aula. Então vá, obrigado. Adeus. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL